E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para o dia 20 de outubro de 2023. Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza galera? Já estamos aí com uma sequência muito boa na dupla do dia, pelo terceiro dia seguido cravamos ela e vamos para mais um dia que hoje eu separei alguns jogos do campeonato alemão, espanhol, inglês e brasileiro. Então vamos para o vídeo que no final do vídeo aí vai ter a dupla também, beleza? Começando aqui pelo Borussia Dortmund contra o Werder Bremen, nessa partida aí o Borussia Dortmund é favorito porque dos últimos 10 jogos que ele vem dentro de casa ele não perdeu nenhum e o Werder Bremen como visitante dos últimos 10 ele só venceu um. Borussia Dortmund é favorito e para esse jogo também nós temos uma média de gols muito boa que vocês vão ver aqui, 4.1 de média de gols por partida, 3.4 do Borussia Dortmund e pouquíssimos jogos que são abaixo de 2,5. Então nesse jogo aí eu vou sugerir uma dica de aposta que são dois mercados juntos, numa aposta só, que é a seguinte, Borussia Dortmund para vencer e acima de 2,5. Isso são dois mercados, uma única aposta e nós temos uma odd melhor até porque tanto o abaixo, acima de 2,5 está com odd baixa quanto a vitória do Borussia Dortmund também está com odd baixa. Mas quando junta esses dois mercados que está disponível lá no 8-bet a odd já melhora bastante, beleza? E vamos lá para o Campeonato Espanhol aqui começando pelo Osasuna contra o Granada. Nessa partida aí nós temos 4 pontos de diferença de um equipe para outra. Osasuna dentro de casa é um time que ainda não venceu e o Granada como visitante é uma equipe que ainda não venceu também. Bem, média de gols muito boa do Granada e enquanto que o Osasuna já é uma equipe que faz poucos gols jogando dentro de casa nos últimos 4 jogos ele só fez um gol. Jogou ali contra o Atlético de Madrid que é muito difícil, tem uma defesa muito boa. Jogou contra o Sevilha também, o Sérgio Ramos ali na zaga. Jogou contra o Barcelona e fez gol contra o Barcelona e jogou contra o Atlético Bilbao. Então foram jogos difíceis, agora o Granada tem um jogo um pouco mais fácil que é contra o Osasuna, tem um jogo mais fácil que é contra o Granada. Eu acredito que não ambas marcam aí como opção de aposta, melhor opção de aposta para esse confronto que paga aqui 1,80 mais ou menos de odd, beleza? 1,80 e 1,90 lá no 8-bet, beleza? Então ambas marcam a minha sugestão de aposta, inclusive o acima de 1,50 vai ser a dica para vocês encaixarem na dupla do dia, beleza? Vamos lá para a Championship agora que é a segunda divisão do Campeonato Inglês. Inclusive a maior segunda divisão do mundo é essa, Championship. Nós temos aqui o Rotherham, nos últimos 10 jogos jogando dentro de casa perdeu apenas 3. Ipswich como visitante, um visitante bem complicadozinho, vence bastante, geralmente empata, então jogo difícil, jogo duro, jogo complicado. E eu acredito que aí o Rotherham joga dentro de casa e possa fazer gol, tem 7 gols feitos em 5 jogos dentro de casa. E o Ipswich também, que é um dos melhores visitantes da competição, acredito que ele também faça um golzinho aí como visitante. Então ambas marcam a minha sugestão de aposta, que eu deixo para vocês, ambas marcam aí nesse confronto e que paga aqui, ó, mais ou menos 1,80, 1,90, beleza? Então essa é a minha sugestão de aposta, inclusive na dupla do dia, esse vai ser o segundo jogo acima de 1,5 gol aí no Rotherham contra o Ipswich para somar a nossa dupla, beleza? Vamos lá agora para o Campeonato Brasileiro da Série B. Nessa partida aí nós temos o Sampaio Corrêa contra o Vitória e nessa partida eu acredito que o abaixo de 2,5 seja a melhor opção, visto a média de gols das duas equipes. No jogo do Mirassol contra o Guarani, abaixo de 2,5 também é a minha sugestão de aposta, beleza? Depois eu volto aqui com mais vídeos para vocês no canal, esses foram os vídeos de hoje. Acima de 1,5 na dupla, Dortmund para vencer acima de 2,5 e abaixo de 2,5 na Série B, beleza? Beleza? Tamo junto, se ainda não tem conta, não vai ter o link na descrição, primeiro link aí, 100% de bônus até 200 reais no seu primeiro depósito, aí tamo junto e até o próximo vídeo.